Música 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 Girasse, meira do combate Música 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 Não é mais claro, é claro, não é mais claro. Por favor, por favor. Eu tenho um filho. Não é certo, por favor. Quê te dar agora? Quê te me arrangar com isso? Você não me diz que me diz que eu vou para a Australia? Eu disse que eu ia te matar com a sexo. Ele quer que eu te massacre. Eu não sei. Eu disse que não era. Não era. Por favor, irmão, você tem uma mãe. Você provavelmente tem uma irmã. Por isso não faça. Não faça isso. Eu não sei. Eu disse que você era jovem. Você não era correto. Eu não era. Por favor, eu não posso fazer isso. Eu estou enganado. Ok, não é o que eu era meu amigo. Eu estou no meu amigo. Oi que é isso? Oi? Oi. Que é isso? Oi. Oi? Não faça o seu amigo. Eu prometo que eu fara tudo que você quiser. Eu prometo. Não faça o seu amigo. Oi? 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 Alô? 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 Fred. Fred. Why are you doing this to yourself? I mean, it's been two days now, you've not eaten. Listen. Look, you need to be strong. You need to tackle this like a man. Yes, he's right. I thought her friend Amara said she has been able to get to her people. So why worry yourself so much? Look. She will come back. What they need is money. They should say it. If they need money, they should say it. What's all of this? I'm already losing my mind. What's this? What's this? What's this? I can do. Amém. 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 I'm not毛 kalau. Jesus! Let's start. We'll try to scare you. She really loves them, she like, nice things. I don't think she's not watching it. Basically? O que aconteceu agora? Como é que aconteceu? CP, se eu te disser que você se me conhece como essa peça desciada de essa unidade. A de lá. A bila que você disse que essa peça, peça meu induced. Quando eu digo que ela não é minha, ela offre sua boca, ela não ate. Ela não ate sem. Bila, ela não ate suas sensas. Se você quer que essa garota, você pode ter uma equipe. Você nunca passa. Ela não é comelada. E eu vou te cuidar! Coelho, coelho! Coelho, coelho! Ei não sei, não tem de ser aqui, não é uma unidade, não me diz que eles me chamam de CW. Do you feel me? Sim! Eu vou te chamar de legal. O próximo dia que você tenta de se descanso, eu vou te pôr de você antes de ter. Do you feel my vibe? Não me diz que eles testem. Eu não te testem. Eu não te testem. Soelho, coelho! Sim, comissão. Não, não, não. Isso aconteceu em minha absence. Eu viajava com a minha filha para os EUA, que acabou de voltar. Sim. Eu quero que você faça algo sobre isso, urgente. Oh, você é um tipo de você. Obrigado. Tudo bem, tchau. O amor, o que você disse? Ele disse que ele vai fazer algo sobre isso. Eu confio ele, ele é meu amigo. Pai, muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos só ir embora, tudo vai ser bem. Não, 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 não. Não, não, não. Fiquei 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 Please But mom I didn't tell you to defend Anything here I will make sure Your father does his best in all this Can you calm down JP JP I was waiting for you to pay school fees That year Today I will play with you no good Go start on like this With three So that your man there He go down They feel me so Play, 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 play I'm okay to start on like this But when I go finish You never see anything Oh yeah Move the runner Please Please I'm starving I'm dying of starvation Please I need water Even if it's a drop Just give me Please Last card You need water So you won't make I give you water So that you go get strength You run again Make I begin to pursue you The only strength I get now I don't want to kill you I need the strength I get How about the player I want Say you need water Water not the seed Be your mind It's what I want Please Good day I have not done any evil to anyone to deserve this I didn't do anything to deserve this My hands are getting weaker, weaker I don't want to Okay P, what do you want to do water? Yes Please, thank you Please 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 C.P, you know they listen to us Play this game My glass is fucking sweet you Brother please Okay, what do you want to do? Yes You want to give us a smile Give us a smile Thank you Thank you You need to stop by you You're welcome I think you play You're welcome You're welcome back like that I know I know Play, 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 play I know 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 Please Be fine See I don't really understand this phrase, girl How Wala is too much See Wherever she is She might be in pain But she doesn't deserve it I just prayed nothing happened to her Because if anything happens to her Our brother would just die Really? Can we go and watch your movie now? I just said our brother would just die Honey Uh Please Have you been able to call back The commissioner since the last time he called him? Do I need to do that? I mean Calling him now and then will not change anything I will not push him to do anything different He knows his job And And not to teach him how to go about it It's alright just that I am worried about Fred He is not getting himself at all You know he intended bringing the girl over For us to meet her But look at the way things turned out I don't blame him for feeling the way he is doing now I understand I'm worried myself But We don't need to push that man He knows his job Okay He will deliver Just calm down Hello Who is this now? Why are you disturbing my Eh? I am sorry I am sorry please Just Well According to him He said his father has involved the police commissioner And they have started the research already Hey Thank God I have not been able to concentrate on anything since that day God save my friend She doesn't deserve this Não se preocupe, ela vai ficar bem, ok? Just relax. Olá? Olá? Quem você está? O que você está fazendo? O que é isso? É uma voz de uma mulher. O que? Você tenta me parar ou eu vou enfrentar as consequências? Uma voz de uma mulher? O cara... O que é o número que chamou ela? Você pode enviar o número? Então, você está fazendo o número? O número que chamou ela agora. O número foi em privado. E eu disse que ela chamou ela. Ela não estava ouvindo. O número que chamou ela. Se o número que chamou ela parainnen, Crossabá-se, Não é? Não é? Não é? É seu amor Por que meu próprio diferente Sim, commissione, é meu O que é a situação agora? Você está progressando Por que, por que, por que, por que, por que Sim, é tudo bem, eu confio Ok, obrigado O que é a situação? Bem, eles estão progressando Você sabe, coisas assim É um processo gradual Mas, espero que amanhã ou amanhã Ela vai ter um resultado Obrigado 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 Dad Has dado você assurando Ela vai voltar Just relax E se juntar Ok? Can eu fazer algo para você? Sim, você precisa de algo Não tem Eu não tenho apetite Para nada Não 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 Você está Você está certo Ele vai ficar bem? Ele vai estar bem Por favor, você pode me dar uma pequena comida? Mesmo se é apenas uma espuma, por favor. Eu tenho ulcer, não estou testando nada por isso agora, por favor, estou morrendo de estampamento, por favor, eu pego você. Você tem ulcer, depois que você tem malaria, você tem ulcer. Por favor, apenas uma espuma, uma espuma, uma espuma, por favor. Você sabe o que eu estou dando com essa comida? Você vê essa comida agora? Você tem uma espuma de uma espuma de uma espuma de uma espuma de uma espuma. Algo. Mas... Quando você está na vida, você tem uma espuma morreu. Porque... agora, amanhã, você vai te matar. Parecer a falar a simples a verdade. Nós temos que te matar amanhã. Para poder enfrentar outra coisa. Eu tenho outro negócio para fazer. Oya, abençoe a sua boca. Oya. Não, não, por favor. Abençoe a sua boca e comer agora. Por favor, por favor, não me matem. Eu não quero morrer. Por favor. Eu nunca fiz nada a ninguém. Eu me matem. Você não quer. Você quer um trabalho. Eu já falo, você não quer falar. Por favor, você não quer. Não vai ser quem é coffee. Eu não sei. Eu não sei. Ou seja, assim. Just like that? Wow. Do you know about it? No. Simple. I'm going to try it on my phone. I'm never going to work. Yes, mom. Mom, do you know that they called out her friend Amara, asked her to remove her hand from it, else hers will be worse. What? Are you serious? Yes. Really? I pray that nothing happens to her. Nothing will happen to her, trust me. You know those people, they will soon meet their Waterloo. What is going on? Excuse me. I don't understand. What's going on? That's my question. What is going on? Oh. A friend. Huh? I am in sorrow. I am in pain. Fred, é tudo bem. Você sabe, como sua mãe, eu sempre quero o melhor para você. Porque eu amo você. Eu amo você muito, muito. Sim, mãe. Se você não liga a alguém, você não liga a sua mãe. Porque o mesmo que seja, eu sempre vou ter o seu back. Quem é a melhor mulher em sua vida? Então, nós podemos começar a investigação de lá. Honestamente, não mulher. Em minha vida, não é uma mulher. Não é outra mulher. Vou ser honesta. Porque é só uma mulher que está capaz de fazer isso. Mas se você diz que não é outra mulher, não é problema. Eu acredito. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou falar com você depois, ok? Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Você tem que te ajudar a te matar um amigo porque de sua fiança, para que você possa te levar de ela. Se você não te dizer onde esses pessoas estão, você vai morrer aqui hoje. Deus em Deus sabe que eu nunca posso fazer um tipo de coisa para minha amiga. Ela nunca me ofende em nenhuma forma. Por favor, eu não sou a culpa de tudo isso. Isso é o que todos os cobrados que vem aqui dizem. Eu vou te encontrar. Fredy, você tem que calma. Por favor, eu te pego. Eu recebi um número de suas irmãs. Eles disseram que ela estava aqui um dia com seu amigo. E exchanged contactos com ela. Just calma. Em situações assim, você não confia ninguém. tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. tudo bem. Tchau. E se eu faço isso, eu não quero ninguém discutir essa questão em casa. O que é isso? Tchau. 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 O que está acontecendo? Meu irmão, estou cansado. Nós todos sabemos que o Tamar é inocente. Mas o que vamos fazer com essa situação? Tudo bem, eu vou falar com meu pai. Ok? Você vai falar com meu pai? Eu acho que é melhor. Vamos tentar convencer ele, ok? Olá, mamãe. Não, mamãe, nada aconteceu aqui. Deja se observar hoje. Não, não. Não, não se espalha nos, não. Você vai fazer que você faça, não está acontecendo, não está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Não tem problema. Ok, agora. Sefy You don't hear from the room man She don't call me I will not trust my business package The woman that brings you our balance on Tuesday Let's get this one and first another business I trust your package Não há o que? Não há o que? A game, fulho Eles dizem que não tem o Wii Até que nós vamos ter o Wii Então eles vão ter o Wii Mas o que eles estão dentro, dizem que Isso não custa Para nós irmos para o Wii U, não tem problema Mas não vamos ter o Wii U Então eles vão ter o Wii U Então eles vão ter o Wii U Antes de agora, amanhã Então, não vamos existir novamente Vamos terminar sua vida Mas eu vou ter o Wii U 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 Oh Você está onde eles estão? Eu estou muito feliz Isso é bom Isso é bom Então, o que é essa garota? Ela está vivo? Ah... Obrigado Isso é realmente bom Eu não posso esperar para amanhã Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Sim Obrigado, Comissão Eu estou muito feliz Sim Tudo bem, tchau OK Ok, agora E aí Bom dia Bom dia Abertura Para fazer isso Digo que já tem muito bem Vemos aí Você é a Júnas Eu acho que você vai olhar Por que você é a abenagem como um frog Eu digo que você quer apagar Eu acho que eles vão olhar o seu cimpo Eu acho que eles vão olhar o seu pedaço Vem, meus amigos, veja onde? Vem aqui Você vai pegar aqui Você vai olhar aqui Eu vou te dar um surpresa É sim o grambo, não, rata-ta-ta-ta-ta-ta, sabe o que eu quero dizer? É isso aí pra você, ó. Ele se tornou com muito com ele. Esse cara não consegue passar você, mas não terá você. Eu sou um membro, por que você está jogando agora? Sei como está jogando nessa região? HAHAHAHA MY GOOOOOOOD Eu não vou te dar Você sabe o que? Eu sempre pretendo que você não sabe o que é Ok? Gai, não me smoltei HAHA Não, não há mais! Não há mais! Não há mais! Em menos de uma hora, o dinheiro vai ter. Meu Deus! Não há mais! Meu cara, ele vai observar o meu. Ele vai observar o meu. Eu não tenho que seguir o jogo, mas ele vai observar o meu jogo. Não, não há mais. Não se preocupe, vamos encontrar algo para você. Não se preocupe, disse que não se preocupe. Você vai ter que ver o meu. Olha, eu vou ter que ver meu. Vou ter que ver minha mão. Não vou ter que ver a hora, não vou ter que ver. Ela não está pronto. Você não me confundiu novamente. Você vai ter que vergonha. Você não me confundiu. Você vai ter que vergonha. Não vai ter que vergonha. Olha, eu vou ter que vergonha aqui. Eu não estou com você. Quero que ver que ele vai ter. Ele vai ter que vergonha agora. Você é um absado. Você pode ouvir algo. Você é forte, cara. Eu te vejo. Eu vou te ver agora. Ei, você é um coobista. Você é um coobista. Eu sou um cobabista. Se inscreva no canal. 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 It's because I am madly and seriously in love with Fred. I stood so low in order to destroy his relationship. I'm always jealous whenever he talks about her. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You were in love with your dream brother? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. My son of a motherfucker. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto